Tudo que balança, 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 toca não, toca não, toca não, toca não, toca não Dropa do leão, leão, dropa do leão, dropa do leão, dropa do leão, dropa do leão, complexo de queimar Dropa do leão, que a gente é pregado, jeito, chance, a soltar, mas você fica bolhada, você esfrega todo o pau Você veio pra caixa d'água, pra sentar pros irmãozinho Você vem pra caixa d'água pra sentar pros irmãozinhos E vai passando no trenzinho Esfila com a tropa, tropa do leão, com medo de xoxota Brota aqui na caixa, vai fuder com os malvadão O leão é malvadão A tropa do homem é seleção de cafajeste Dome é roderrilheiro e as putas enlouquece Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Só toca, 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 toca Tropa do leão, letra do leão Tropa do leão, complexo de queimar Tropa do leão, que a gente é pregador, jeito sensacional Mas você fica bolhada se esfregando do pau Você vem pra caixa d'água pra sentar pros irmãozinhos Você vem pra caixa d'água pra sentar pros irmãozinhos E vai passando no trenzinho Esfila com a tropa, tropa do leão, com medo de xoxota Tropa do leão, com medo de xoxota Brota aqui na caixa, vai fuder com os malvadão Brota aqui na caixa, vai fuder com os malvadão O leão é malvadão O leão é malvadão A tropa do homem é seleção de cafajeste Dome é roderrilheiro e as putas enlouquece Dome é roderrilheiro e as putas enlouquece